e salve galerinha todo mundo tranquilo hoje eu trouxe uma coisa um pouquinho mais complexa para vocês mas mesmo assim por estar de arduino é algo simples tá então não se preocupem não vamos ligar led hoje não já começou a ler a tela aí nós vamos ligar com sensor chamado bmp 085 tá ele é um sensor é um barômetro e um termômetro né então ele mede temperatura e pressão atmosférica tá bom a primeira coisa vamos nós vamos precisar é baixar essa biblioteca que ele usa assim quando a gente compra uma coisinha na internet lá no site da china para arduino muito provavelmente ele vai ter uma biblioteca para funcionar beleza então não vamos criar isso aí do zero não é eu vou deixar deixar o link na descrição na verdade vai estar dentro da nossa pasta desse vídeo específico lá no nosso mega tá então vai estar lá o essa biblioteca mas como é que eu instalo ela no arduino tá a teoricamente é do mesmo jeito que se faz para o windows e linux vai mudar um caminho tá então é o seguinte eu vou baixar aqui mas baixei aqui na biblioteca esse é da fruta aí e aqui eu vou vir em file preferências e no caminho do meu sketchbook tá no meu caso tá em home lg sketchbook no caso do windows ou outro centro nacional outra diz o windows pode estar em outro lugar tá eu tô usando devian 10 booster mas enfim até dentro do próprio devian pode estar em um lugar diferente qualquer forma nós sabemos o caminho ali então eu vou vir aqui eu vou vir lá então né início lg sketchbook tá aqui e dentro da da pasta libraries que eu vou pegar o que eu fiz aqui foi o seguinte eu copiei aqui para dentro eu descompactei aqui dentro tá eu não preciso deixar o zipado aqui dentro e eu só renomeei para isso aqui eu renomeei porque ele é meio chato com os nomes aqui dentro tá então tem que renomear eu só vim aqui e renomeei a pasta mesmo para bmp085 e pronto deixei ela aqui dentro aí eu abri o meu o meu programa do arduino e escrevi esse código tá então primeiro é esse metro bmp.readtemperature ou bmp.readpressure são métodos lá da própria biblioteca tá então você tem que conhecer a biblioteca para poder saber que método ela tem poder programar bom mais uma vez eu vim aqui é para quem sabe um pouquinho de ser também ou não sabe eu incluí duas bibliotecas dessa vez a wire.h eu não sei a certo porque era necessária mas a onde eu achei esse exemplo aqui na moda fruit tem que ter esse wire então eu coloquei tá é a nossa biblioteca do adafruit nós acabamos de importar correto que nós precisamos dela pronto fechei no nosso aqui eu peguei e criei um objeto do adafruit chamei ele de bmp próprio nome do sensor mesmo criei aqui dentro do meu void setup né isso aqui é o seguinte esse serial.pegin é até um negócio de uma serial monitor já vou mostrar pra vocês o que é é um monitor de serial eu tenho que setar uma velocidade para esse serial monitor tá então é de princípio deste 9600 mesmo é assim que é e pronto mas é isso que ele está fazendo ele está acertando qual vai ser a velocidade desse serial monitor beleza aqui eu falei o seguinte se por algum problema der errado né de ler esse bmp.pegin que também é um método da biblioteca quer dizer que conseguiu inicializar o sensor corretamente mas com exclamação estou negando isso então ele vai falar de algum problema não pode ser verificado e entra no loop para não sair daqui mais para ficar travado e não rodar né esse loop tá aqui nesse if né e entra nesse while com o loop sem nada bom o nosso void loop não se vocês perceberam eu vou comentar agora eu deixei passar aí no caso o vídeo 2 eu não conto tá no vídeo 3 a primeira aula despercebido o nosso void loop é o arduino ele vai entrar aqui dentro vai ler tudo isso aqui quando chegar no void loop ele vai ficar sempre aqui dentro de novo ele vai ficar sempre rodando isso aqui tá sempre é repetindo isso aqui dentro tá do void loop bom não tem problema não eu queria ver quanto tempo o pessoal ia demorar para perceber isso se é passado despercebido se alguém reclamar mas está aí eu tô gravando inclusive os vídeos no mesmo dia um atrás do outro para quem tá achando que que me chamaram atenção em um vídeo e no outro percebi não não foi queria ver até onde vocês iam perceber isso aí mas caso não caso tenha não ter percebido assim funciona então ele faz isso aqui primeiro ele lê o setup uma vez e depois fica dentro do void loop aí não sai mais bom então vou fazer um print lá né a serial ponto aí bom no caso como nós vamos usar o serial monitor já já vocês vão ver que é calma eu vou então usar um serial.print para imprimir na tela igual quase não sei mesmo é escrever temperatura é igual coloquei aqui então serial print vou imprimir o próprio a próprio retorno do método que o método vai me retornar um mint né um float aliás eu acho porque ele é quebradinho e depois eu vou imprimir de novo a um asterisco espaço asterisco z1 6 ficar bonito percebam print print e print ln diferença que no ln quando quando tem um ln ele vai quebrar a linha depois disso aqui fiz a mesma coisa a pressão tá e aqui eu fiz a a calculei altitude beleza é pelo qual a altitude usando a pressão barométrica de 1.013.5 milibar é igual a 1 01325 pascal escuta é eu não fiz esse programa eu copiei ele tal obviamente é isso aqui é para usar a biblioteca então eu não sei quanto ele fez não e não é minha preocupação de hoje também não vou passar por isso aí só quero que vocês saibam que é cálculo out tudo aqui pronto e dou um delay de 5 segundos na verdade vou deixar o delay de 1 segundo aqui porque fica mais rápido né vou ligar minha plaquinha aqui de novo só para vocês verem que aqui ó a borda de arduino uno na minha única serial port tá compilado e agora eu vou subir para ele e tá fazendo o uploading aí certo ele não vai funcionar agora porque na verdade é tá desconectado o nosso sensor eu quero mostrar para vocês o nosso circuito que ele é também bem simples hoje olha só nós vamos ter aqui então é opa aí que a mão na frente não dá né no céu nosso a5 e a4 e as nossas portas analógicas vamos ao ground e esse sensor trabalha com 3.3 volts então são os quatro fios que eu puxei tá vendo o amarelo e preto para volta para vamos dizer voltagem né o 3.3 volts é o ground e o azul e o branco para as comunicações um no a4 e outro no a5 aqui o nosso sensor é isso aqui ó tá nada mais além disso correto é aqui embaixo nós temos um livro dos pinos dele é então o vcc é a entrada o gnd é o ground nós vamos usar o sda e o scl o xcl é um clear né pra nós vamos usar como se fosse fazer um reset e o eoc end of conversation também nós vamos usar aqui então eu coloquei mais ou menos na hora que eu sei que eu li aqui embaixo então deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha bonitinha pra gente ver mais ou menos aqui no caso ele tá invertido porque ele vai entrar assim então é cruzado né então nós temos o ground preto do outro lado nós temos o vcc aí nós temos o sda no branco e o scl no azul beleza se vocês olharem o nosso código aí ó é não mostra nada disso Luciano e aí é porque a própria biblioteca já trabalha com isso aí já já sabe onde tem que ficar então tem que ficar nesses pontos aí eu vou colocar ele aqui no lugar ó deixa eu só poupar isso pra baixo um pouco coloquei lá alinhado ó e vou apertar até encaixar pronto tá ligado na verdade vocês perceberam que eu esqueci de desligar o arduino aí né não é bom fazer isso tá galera não é bom mesmo eu esqueci de desligar então tá ligado ó o meu 3.3 volts, meu ground e minhas as comunicações pra porta a 4 e a 5 correto é tá Luceninha aí tá, ele tá medindo a temperatura aí e aí é o seguinte nós temos esse negócio, essa lupinha aqui que é o monitor serial deixa ele abrir aqui eu vou, eu vou, na verdade eu vou fazer gente, eu vou fechar eu vou desligar e vou ligar de novo vou compilar e fazer tudo certinho pra vocês verem como é que é a experiência então eu vim aqui, compilei eu vim aqui, faço o upload e já mando abrir o serial monitor quando ele estiver pronto ele vai abrir pra mim, tá é não, não abriu antigamente abria deixa eu tirar o auto-screw ele tá lendo ó tá vendo, ele tá lendo não parou de ler não só tirei o auto-screw pra não descer sozinho certo lembra lá que nós vimos o nosso 9600 aqui no serial begin ó aqui ó, 9600 balde é esse tal de velocidade aqui se você resolver mudar aqui tem que mudar aqui também e aqui não é mudar só pra ser bonito tem que ser compatível com o seu sensor tá vou voltar pro auto-scrolling aqui depois a gente vai um pouco mais pra baixo então a minha sala está a 26.4 graus Celsius sim, ela está mais ou menos essa temperatura tá a pressão eu não tenho como saber além desse próprio sensor eu não tenho outro em casa e ele calculou a altitude aí e é mais ou menos por aí que nós estamos a nossa altitude quer ver? vamos ver aqui altitude carileno vamos ver aqui a altitude que nós estamos 591 metros de 591 para 616 ele tá errado pela pressão porque a pressão varia de acordo com a temperatura também, tá aí eu desligo o auto-screw aqui, né então a cada um segundo ele vai ler essa informação aí é lógico lembre, nós estamos fazendo programas simples por enquanto pra falar a verdade eu vou tentar usar todos os sensores que eu tenho aqui primeiro e depois vou tentar fazer alguma coisa especial e legal com ele, tá vamos dizer ligar um no outro deixar as coisas mais automáticas como por exemplo quando a temperatura for abaixo ou acima de tal coisa ligo uma luz e aí a gente vai simulando isso aí com esse sensor com um LED eu ponho um esquerdo perto pra esquentar eu sopro pra esfriar não sei como é que vai ser se for lá pra frente quando eu conseguir imaginar com as poucas coisas que eu tenho aqui hoje um projeto legal o fato é pra ler o sensor pra gente saber se tá funcionando inclusive saber a informação nós temos aí o nosso celular monitor pra poder ver esse é também um projeto muito simples como disse pra vocês tem uma biblioteca a mais tem que saber quais são os métodos dela mas enfim é aí é assim que funciona, tá não faz mais do que isso por enquanto, tá mas a temperatura é precisa sim é ameaçada tá mais ou menos a temperatura tem um outro sensor ali um outro termômetro ali espalhado pela casa pra saber a temperatura da casa tá então é isso mesmo se você deixar mais rápido com uns 5 segundos igual a ele tá vou só mudar aqui certo é passei passamos pelo código já e é basicamente isso não tem muito mais do que isso nesse sensor aqui não bom galerinha eu espero que vocês tenham gostado espero ter ajudado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha